salve galera do youtube estamos aí galera com mais um conteúdo do Araújo Kayak hoje continuando a pregação das cavernas da canoa galera peço desculpa vocês aí pelo espaço de vídeo no canal que está tendo problema para ser gravado galera a gente estamos aqui para dar início continuação né pregação das cavernas das cavernas da canoa e quatro bombonas vamos iniciar aí e aqui galera nós vamos vamos pregando aqui eu regulo conforme eu preciso de prego mais grosso, prego mais fino aí eu vou regulando aqui na pregagem e na hora que eu preciso de um prego mais reforçado eu ponho, quando não precisa eu uso o doze por doze eu uso o doze por doze também pega bem e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Galera, é o seguinte, essa canoa aqui, como é uma canoa que tem 4 bombonas, cada canoa, cada canoa muda seu sistema de ajuste aqui, por exemplo. Aqui eu ajustei, eu ajustei com 11, a primeira ajuste eu fiz com 11 aqui galera, olha 11, ficou pouco, ela ia ficar aqui ó. O que acontece? Tirei mais 4,5, tirei mais 4,5, aqui ó, entendeu? Cada embarcação vai mudar, porque essa canoa aqui é mais estirada, então a imbicação dela é mais para o bico. Nessa daqui eu já tirei, eu tirei 15 centímetros de ajuste aqui. Vou ver se fica bom, se não ficar, pode ser que tire mais, por quê? Eu preciso que a canoa, a canoa está toda no chão, em média de 5 centímetros de diferença no chão. Se ela ficar mais, a 5 mais de imbicação, para mim é melhor, porque numa navegação eu posso ter um bico mais imbicado e a onda vai bater sempre por baixo. Se eu tiver ela muito reta, que nem outras canolas que eu tenho aí, ela fica muito nivelada na água, pode ser que não dê para você passar por cima da onda. Beleza galera? Agora aqui, está saindo 15, vai sair 15 aqui e 15 lá, para ela ficar uma imbicação boa. Beleza galera? É a parte mais complexa dessa embarcação, é esse tipo de ajuste dos bicos. Porque se eu não tiver cuidado, você pode deixar um bico mais baixo, outro bico muito, sabe como é que funciona, né? Então a gente tem que sempre fazer as mesmas coisas, do mesmo, para ficar a embarcação do mesmo jeito. Eu acabando de construir essa embarcação aqui galera, eu vou criar um barco com motorização de centro. Para mim ver como é que funciona também. Apesar que aqui é meio restrito esse negócio de embarcação sem documento, Porque a gente não tem como fazer, vai deixar na marinha uma embarcação motorizada. Para locais que não tem problema de fiscalização, beleza. Agora aqui não, eu tenho a RAIS, tenho tudo, mas vai ficar uma embarcação artesanal sem resiste na marinha, né galera? Mas a gente vai fazer por teste. Aqui galera, o material grosso, o material tem mais de meio centímetro. O inseto me lembro de material aqui nessa borda dessa canoa aqui. O que acontece? A gente usa um aquecedor para trabalhar. Porque tem local que não dá para pregar. Seja o material, a bursura. O material é muito grosso. Aí depende muito de bombona. Tem bombona que é uma maravilha. Tem umas bombona que ela... Que ela... É bem... É uma espessura só. Mas essas daqui já é diferente. Essas daqui tem umas grossas que... Meu Deus! Aí se você não tiver um aquecedor, o prévio não chega. Aí tem que inventar alguma coisa. Ou um calor com fogo ou qualquer aí e tal. Se não, não chega de jeito nenhum. Outra coisa. Quando esquenta... Não dá para ficar muito tempo com a mão em cima. Aí o que acontece? É de usar a luva. Vou colocar uma luva ali. E aí? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 A gente está sempre colocando em prática porque tem muita gente que acompanha o canal há muito tempo e está por dentro. Tem outros que não... Se inscreva no canal. 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 Agora vai para cá. Se inscreva no canal. 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 As partes aqui são as mais complicadas Porque é o pico da canoa Tem que ter um acabamento legal Tem que ter uma imbicação boa É chatinho, mas é bom Aqui galera, a gente já está com uma parte da embarcação já montada Só vai ficar pronta quando eu repregar Numerei parte 2 Parte 2 Porque a gente sempre está colocando as mesmas peças para não dar diferença Aqui aquela parte lá do meio Que eu preguei no outro vídeo E a gente está só com essa parte aqui agora para montar de novo Que as duas peças que estão aqui As duas peças Já dá para ter ideia mais ou menos Do que tem pronto aqui Aí a canoa Está se formando Vai ficar grande galera Grande e larga Eu achei que ia ficar pequena Estreita, mas ficou gigante Olha, dá para ter ideia Do que está sendo feito É porque é grande O espaço é pouco A gente tem muitos compromissos para resolver Aí tumultua A gente atrasa um pouco os vídeos Mas A gente vai estar sempre Aí Colocando os conteúdos no canal E o passo a passo é assim É meio chato Demorado Porque Não tem como você fazer E montar uma canoa dessa Num vídeo só Fica muito grande Aí a gente vai montar assim E a gente vai ficar por aqui Com esse vídeo Para não ficar muito grande também Esse conteúdo E agradecendo a todos aí Que estão fazendo parte daí Beleza galera E vamos Segue o vídeo No próximo Eu tenho mais vídeo Da pregação Daquela parte de lá Fica com todos com Deus E a gente vai ficando por aqui Amém?